Pessoal do canal, vídeo hoje de domingão, estamos aqui ó, já tomamos uma chuva boa Estamos desde cedo, chuva, chuva, estamos aqui, já pegamos mais de 10, bem mais E aí ó, deu uma trégua, aí é o vereador, vereador de atalaia Aí ó, nós pega fi, aqui nós pega com chuva, sem chuva, só o seca poço ali que não pega nada O narézinho top, isso aí é mais um para coleção Aí pessoal, olha, olha aqui, não dá tempo de comer cara, como é que faz? Olha, pipocando ali no meio Vai, traz o bicho, pode vir, pode vir, é por cima que ele sai, esse anzol aí não escapa não Então, um apaiari, mais um apaiari, olha a cara do vereador, que é matador, hein Isso aí pessoal Olha aqui, recheada, olha a dele, recheada, mostra aí daí Olha lá, tudo recheado, fi, não dá tempo, peixe não deixa a gente comer É isso aí ó, mais um para o canal Aí pessoal, mais um ó, até que enfim o homem pegou um Graças a Deus, tá até triste ó, esse é o amigo da ai, olha, não, esse foi fisgado, não, esse foi fisgado Esse foi fisgado, os outros que ele pegou tudinho, engoliu, engoliu, isso aí ó, vamos atrás de outro Aí ó, mais um, esse é, bicho tá, é o Oscar, é que aqui ele é, é limpo, ele é mais brabo, fi, olha que bicho doido, olha que bicho doido, olha que bicho doido, vamos dizer que ele é doido Aí ó, mais um Oscar, mostra o bicho aí, mais um ó, e o Dai, ah não, pegou um agora Aí ó, mais um do Dai, mais um, vamos ver o que que é Mais um Oscarito, ainda bem que ele se recuperou hein, que tava feio pro lado dele hein E aí ó, detalhe né, parou de chover ó, veio parar agora, quase 4 horas da tarde, de noite, dia inteiro de chuva Isso aí ó, tchau, obrigado Mais um do Gago, ô, Gago não, Dai Não, chama de Gago não, isso é bullying Aí ó Aí ó, que, não precisa de quadro não, o homem é bruto Maranhazinho de 35, 36 centímetros Manda pro meu amigo Pezão no grupo lá, que ele tava mandando um salve pra não ir lá, Juninho Aí Pezão, isso é pra você ó Isso aí, mais um Mais um Aqui não, filho, aqui o chicote estala Aqui com o Juninho Rei da Isca Aqui é o guia de pesca, filho Aqui leva na onde tem o peixe, filho É o dia inteiro, com chuva, sem chuva É, com um aleazinho pequeno Com um aleazinho aí de 38 centímetros 37, 38 aí ó Aqui é o dia inteiro pegando, meu filho Só aquele peãozinho da ponta ali que ele tá dando, não tá ajudando Mas tá bom Você veio pegar uns agora de tarde Eu acho que ele só trabalha depois do almoço Porque antes do almoço ele não fez nada Pegou uma piranha, né Depois que ele comeu, rapaz, o negócio desandou, hein Aí é o dia inteiro ferrando peixe Aqui não dá beleza não Rapaz, o homem virou uma boa Sabe por que eu falei que ele não tava pegando nada? Rapaz, depois do almoço o homem bruto demais, mano Você tá doido É rosca ainda Tá dando moleza não É, ó, feta com o naré É até caralho ele pegou hoje Meu pai Aí, pezão, mais um Ó, pezão Preciso pra você, meu irmão Isso aí Aí, ó, mais um dobilicão Ajuda o homem, ajuda o homem que esse é bom Tá tomando linha Tá tomando linha aí, né Cadê eu botar? Agora lá vai, né Aqui 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 que eu filmo aqui É mais um dobilicão Ih, bilicão Velho, de que E o Dai nada, hein Mais um dobilicão O Dai não vai pescar, não? Você vai ver se vai fazer peso Pode mudar o chicote, pai Falei pra você Aí, é mais um Ô Dai, faz alguma coisa Aí, ó Esse é o Dai Aqui Isso que ele não pega Paramos no pontinho aqui, pessoal Pegamos Pegamos mais de 10 Aqui, ó Aqui, não, fio Aqui, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui é assim, fio Aqui é assim, né Descapou Aqui é uma foto do camarada ali É isso aí, pessoal Quem precisar Do meu serviço Aqui é o Juninho Guia de Pesca Aqui na cidade De Itaguajé Precisou, tá aí, ó Melhor guia do Brasil Aqui nós leva no ponto Fio Aqui não fica Zanzando à toa, não Mostra aí, ô bonitão Cadê o peixe? Tem que fazer cirurgia? Tem que fazer cirurgia? Não Não, não sei se não Ó, vamos ver se enquanto eu Viro aqui Tá um arezinho de uns 43 centímetros Aí, ó Um arezinho bom já É Esse é o Dai É Isso aí, pessoal Vamos ver Parece que vai puxar Vai de tarde O homem resolveu trabalhar Pode pegar Esse aí da Quador Esse aí da Quador De tarde o homem Resolveu acordar Se não é eu dar a dica, né Nós dar a dica, né Diminui o Ó, vai Aí, dá a dica Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Não ensina Não Não ensina Não, mas Aqui nós ensina Como que faz Como que não faz Só no físico É Só no físico pro cara Mas fala que a boia afundou Mas a boia falar Que a boia afundou Nós fala Bem no cantinho da boca Pra não escapar Não, ó Não, meu filho Aqui com nós é assim Contratou Dificilmente você vai embora Sem pegar nenhum peixe Até agora não aconteceu Graças a Deus Olha que top Muito bonito, né Na razão top Aí de seus Ah, isso aí vai dar uns 43 É, o tamanho do outro Aí, pessoal Tamo indo embora Tá Já deu horário E deu muito peixe hoje Graças a Deus Com chuva Pegamos chuva Com força Aí na hora de ir embora O que é que o cara me faz Tira aí Pegou um CD Fiz gado pelas costas Fiz gado e ele aí Não, um CD CDzinho Mas deu bom Deu bom E os meninos Vai sair cotente Pena que moeou, né Hoje até mergulho Até mergulhar Atrás de uma tampa Da marmita Eu tive que mergulhar hoje Mas é isso aí, pessoal Valeu Vai Vai lá Se inscreve no nosso canal Comenta Compartilha É Se você puder Também tá Nos ajudando aí Eu agradeço Se precisar Do nosso serviço Juninho Guia de Pesca O meu contato Tá na descrição Do vídeo É isso aí, pessoal Até a próxima Tchau, obrigado